Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai lá na roça da minha irmã que hoje é aniversário dela ia ser surpresa, mas alguém fez o favor de estragar a surpresinha dela mas a gente vai assim mesmo, tá certo? Segue o vídeo A gente tá aqui ainda na cidade vou mostrar rapidinho aqui a igreja onde eu participo aqui é a praça da Matriz e aqui é a igreja lá no fundo aí e o trânsito tá bastante calmo vou dar uma paradinha aqui, uma pausa e vou filmar só na estrada mesmo da roça pra vocês verem como é que tá a gente vai lá no fundo aí 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 oi Deus que fez o céu oi Deus que fez o mar e o Deus que você também pra me amar oi Deus que fez o céu oi Deus que fez o mar é moquê entrou no lugar mano não tô vendo aqui tem que deixar no silêncio mas era bom se ficasse bom falando esqueci não, não esqueço é, só você conta essa bosta fica o que acontece a bosta é, não está na música conta com a música lembra desse escala de Belmar é, não é se deixar 30 segundos da música, não dá mesmo é, não é se deixar 30 segundos da música não dá mesmo a música, não dá mesmo gente, eu dei uma paradinha aqui só para filmar aqui o pôr do sol olha só como é que fica bonito dá para ver a cidade lá do outro lado deixa eu levantar aqui para ver melhor aí eu quis dar uma paradinha porque é isso vou mostrar aqui e já está quase chegando e a roça está para lá já está escurecendo, por isso que eu parei rapidinho porque senão não ia dar para filmar mais e eu vou encerrar o vídeo aqui, gente tá bom? se vocês não foram inscritos ainda se inscreve para me ajudar não esquece de deixar o seu like tá bom? e compartilhe para mais pessoas estarem vendo depois eu vou tirar só as fotos mesmo do local e pronto tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto